Fala Negada, eu sou o Lusca, seja bem-vindo pra mais um vídeo E Negada, hoje eu tô com uma série nova Uma série chamada Fobias Sim, tudo isso aqui a gente vai explorar A gente vai explorar todas essas fobias, tá? A gente vai ver todas, tá? Eu tô só passando pra vocês terem uma ideia Olha quanta fobia tem pra gente explorar e ver Então vai dar muito vídeo pro canal, muito da hora essa série É, como eu tô podendo fazer mais chino Eu acho que não vai ter vídeo toda semana dessa série mesmo Porque tem três vídeos por semana Segunda, quarta e sexta E aqui tem mais fobias, eu acho Esse aqui eu acho que... Ah, enfim Enfim, precisa de bagulho aqui pra passar pra conseguir esses daqui É, precisa Um dia eu tenho esses Robux pra comprar Família Enfim, tem mais tudo isso aqui Tá, eu vou mostrar pra vocês É... Enquanto... Eu vou mostrar aqui enquanto vocês deixam o like Que eu posso ver com seus amigos Se inscreve no canal Se não é inscrito Eu tenho vídeos todas as segundas, quartas e sextas E quando começar o machinima Tem toda segunda, terça, quarta, quinta Sexta E domingo Sim, vamos ter vídeos seis dias por semana Quando começar o machinima Enfim, tem mais coisa aqui em cima Se eu não me engano, né? É, não Não tem não Tem só Um bagulho aqui Fora Enfim, mas se não tem aqui Em cima Tem... É, porra Tem ali embaixo Ó, se liga Se não tem ali em cima Tem aqui embaixo E é isso É... Vamos ter vários episódios aqui, tá? Então eu já deixo o seu like Compartilho em seus amigos E... Caraca, tem mais fobia Aqui Quanto custa esse aqui? Custa Duzentos Esse aqui Que vai ser mais da hora Caraca, tem mais fobia aqui Vamos começar, Fabio Já enrolei demais É... A gente vai em ordem, tá? Porque eu sou chato Então é isso E... Lembrando que Sempre vou aparecer aqui E vai estar aí também na descrição Se tiver algum Pra você não assistir É... Esse aqui é Anathidaphobia Ou medo de patos É... Sempre demora um pouquinho Pra carregar, tá? Então Não fique estressado De patos Eu nunca joguei esse mapa Tá, eu nunca joguei Eu só descobriu Eu fiquei Cara Que ótima ideia, velho É o meu vídeo Tá, deu um lag Tá, eu consigo me ver Nada aqui Ah, esqueci de falar Eu sempre quero trazer Três ou cinco fobias, tá? Como esse é o primeiro episódio Eu vou trazer acho que umas cinco Meu Deus Meu Deus Tem... Meu Deus Tem vários patos ali, velho Eu achei que era brincadeira Tô com mais medo Dessa casa escura Do que dos patos, velho Eu não sei que as pessoas Têm de patos Né? Ah, eu tô refriado No editor ele fica Falando assim Lucas, eu odeio Quando você fica Falando na expo Ai Eu também odeio Só que Eu não consigo É uma coisa que eu não consigo Pai do céu Ai Que barulho Eu tomei dano Olha aqui Eu tomei dano Oxi Tem mais coisa pra cá Why? Que lugar é esse Oxi Os patos Eles fizeram alguma coisa Com a casa As Rations O que é Rations? Não sei Alguma coisa foi embora E eu Estervi Também não sei Meus dias são Não, Bray Também não sei Meus dias são alguma coisa Por favor Não Sai Não Not look At the ducks Não faço algumas coisas Com os patos Eu tô indo aprender inglês Sim, por favor Se cobrar Se eu estou aprendendo inglês Sai Menina Porra Tá Aqui Eu falo sobre patos Tem mais coisa aqui Fabio Eu acho que não Enfim Vamos Ô Cacete Vamos sair logo Dessa casa Como que tem Essa casa Uma boa pergunta Eu acho que tem que subir aqui E vou enfrentar os patos E ele Os patos Ai meu Deus Ai meu pato aqui Meu Deus Que caralho Que caralho Que caralho Que caralho E que eu tenho que ir Eita porra de pato aqui Eita porra Que caralho Que caralho Que caralho Meu Deus Que caralho De pato Meu Deus Meu Deus Adeus Adeus Eu amo Milene Me deixe Espeitos Por favor Por favor Me deixe Espeitos Ai Oi Bom É praticamente isso A fobia São patos É Back de fobias Vamos pra próxima Viado Ah não Ah não Véi Porra Véi O único que eu não queria Ah Aviso Muito perturbador Então galera Vou deixar esse vídeo Pra queira Já vai que eu acho Mentira Eu vou entrar Ai cara Já tenho medo De aranha real Véi Ai Que barulho Véi Ai 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 Que barulho Estranho Véi 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 ai meu Deus meu Deus vem porra meu Deus é só maranha ela tá parada Cara, meu nariz começou a testar Ai, vem, que barulho Scrooocs 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 Eu não vi essa aqui Eu não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais não Sai 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 E aí Quero subir velho Cara que susto que eu tomei Ai barulho do demônio Vai ter nenhuma coisa aqui Ai Ah Meu Deus Meu Deus Eu não posso conseguir A primeira pessoa de eu ver ali Que bicho aqui Sai Aqui Ai Que bicho aqui AAAAAAAA AAAAAA Que bicho aqui no teme Vô que bicho aqui no teme Que bicho aqui no teme Eu tenho que fazer uma coisa com essa aranha aqui. Eu tô em cima dela. Ai. Tá vendo? Nada. Com essa pintura. Tá vendo? Ah, foda-se seu mozerinho. Foda-se. Eu não consigo, desculpa. Da aranha eu não consigo. Eu me cago de medo de aranha. Tá, agora o propósito. Automatonofobia. Medo de figuras. Tá, isso parece uma bosta. Mas né, eu prometi entrar em todas. Então, eu usei todas. Mas que bosta. Ah, medo de figuras das sombras. É isso? Sai. Tua porra. Tua porra. Tua porra. o que é isso? me mata só isso? bruxete cuidado o burro se mexe eu tenho uma crime à frente me mata eu tenho uma crime à frente agora esse aqui é meio bruxete pra mim que sai de anãs pra isso em 5 minutos antropofobia eu acho que eu tenho antropofobia eu tenho medo de falar com pessoas antropofobia sai filho da puta sai foxy sai foxy ai Draco seus puto o que é isso? a porca de costa se quiser fazer nada nossa isso é o mesmo? isso deixa eu ver no no quadro da sua mãe eu ia cara esse bagulho tá mais me irritando do que outra coisa qual foi? qual foi? vamos conversar aqui por que que você tá me olhando meu irmão? eu te fiz algum... sai fala puta eu te fiz alguma coisa? se eu te fiz eu vou resolver agora se eu quero resolver no papo mas eu resolvi no soco meu irmão ai não dá pra bater que bosta enfim dois bruxetes seguidas astrofobia mesmo espaço e ó a próxima é a actifobia esse aqui é a astrofobia mesmo espaço beleza vamos lá peraí não vou não tá boa não vou eu fui astrofobia eu fui eu fui um espacial ele tá que rindo eita equipe start up então start up stop free free que bosta eu vou cair aqui no rosto da lado da direita e esquerda onde é? jetpack olha que da hora na vizinha em formato de pênis eu tô voltando eu voltei eu vou ficar aqui em cima pera nossa que bosta que que é ter medo desse palco se bem que eu tenho medo de aranha eu não vou jogar enfim é com essa paisagem que eu vou terminar o primeiro episódio o primeiro episódio dessa série extremamente bosta que eu vou fazer de fobias deixa o seu like, compartilha os amigos e se a sua fobia não chegou aqui ainda alguma hora ela vai chegar eu só espero então esse foi o vídeo pra vocês gostarem até o próximo vídeo tchau tchau